Música A vibe no final vem naturalmente Agora vocês já estão a uma fase Gritando sem parar E é agora que nós precisamos de vocês mais do que nunca Para o vaguinho morrer Quem que é a batalha? Boa vida, o que? Então vamos, levanta geral a mão para cima Tô vendo vocês aí, você é a bola em cima, hein? Vem com a bola em cima, você vê Música 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 Tchau, tchau.